João está treinando para correr uma maratona, de modo que no primeiro dia de treino ele percorre uma distância de 2.000 metros. No segundo dia ele percorre 200 a mais que o primeiro, e assim sucessivamente. Sendo assim, ao finalizar o décimo dia de treinamento, a distância total percorrida por ele nesses 10 dias. Então vamos lá. Essa é uma questão clássica, já identifiquei aqui, que essa é uma questão clássica de progressão aritmética. Como é que eu sei que a questão é de progressão aritmética? Porque a partir do segundo, a sequência passa a ficar constante, ela tem um aumento constante. Olha o que ele está falando aqui. No primeiro dia, percorreu 2.000. No segundo dia, ela percorre 200 a mais que o primeiro. E assim sucessivamente, ou seja, vai aumentar de 200 e 200. Como o aumento é constante, o nome dessa sequência numérica tem um nomezinho, né? É o que? PA. Te apresento aí, PA. Então você está diante de uma PA. Você está diante de uma progressão aritmética. E para achar o total percorrido nesses 10 dias, técnica R, resolver. Como resolver. O que eu tenho que fazer para encontrar esse total? Aí entra a segunda técnica. Como resolver. Então qual é a malandragem de prova para resolver isso daí? Eu tenho que aplicar o macete da soma. Sempre que ele falar em total, ele está falando em soma. Então vamos lá. No primeiro dia, ele andou 2.000. Ele percorreu 2.000. No segundo dia, 200 a mais. Então ele percorreu 2.200. No terceiro dia, 200 a mais. 2.400. Isso até o décimo dia. Que não sabemos a princípio quanto ele percorreu. Por que eu estou falando do décimo dia? Para eu encontrar a soma dos 10, sem ficar somando todo mundo ali, somar 1 a 1. Ah, Marcão, eu sou aquele aluno tarado por conta. Eu vou achar todos os dias, quanto ele correu todos os dias, e depois eu vou somar tudo. Vai acabar a tua prova e você vai estar lá. Imagina se ele falasse nos 100 dias. Não tem como. Com certeza, deve ter alguma coisa aí para nos ajudar. E tem, que é o macete da soma. Só que para aplicar o macete da soma, eu preciso do primeiro e do último. Como é que eu vou encontrar o último termo? Como é que eu vou encontrar o décimo termo dessa PA? Que eu vou chamar de A10. A10 é igual a A1 mais 9R. Está legal? É a formulazinha do termo geral. A10 é igual a A1 mais 9R. Então, vai ficar aqui A10 vai ser igual a A1, que é 2.000, mais 9R. Quanto é que vale o R? 200. Por quê? Está aumentando de 200 e 200. Então, esse 200 é chamado de razão. Então, fazendo aqui a continha, A10 é igual a 2.000 mais 1.800. 2.000 mais 1.800 vai dar 13.800. Então, eu já sei que o último termo é 13.800. Aí, um abraço. Por quê? Agora sim dá para aplicar o macete da soma. Eu já tenho o primeiro e o último. Então, como é que seria o macete da soma? Ó, soma dos 10 primeiros termos de uma PA é igual ao primeiro mais o último. Pega a visão, ó. 2.000 mais 3.800. Primeiro mais o último. Vezes a metade. Qual é a metade de 10? Vezes 5. Pô, Marcão, sempre ou só toda vez? Só toda vez que é a mesma coisa que sempre. Tá? O macete da soma. É o primeiro mais o último. Vezes a metade. Qual é a metade de 10? 5. Aí, é só correr para o abraço, bebezão. Ó, S10 é igual a 2.000 mais 3.800. Vai dar 5.800. Vezes 5. S10 vai ser igual a 29.000. Então, se eu somar o que ele percorreu cada dia, vai dar esse valor aí. Tá? Deixa eu sair daqui para você olhar. 29.000. Olhando ali as opções, qual seria o gabarito? Letra D. Marco o V da vitória. E vai ser feliz. Opa, curtiu essa dica? Agora imagina você ter acesso ao exato passo a passo que está fazendo milhares de alunos acertar 80% ou mais em qualquer prova de concurso. Você vai conseguir destravar a matemática e passar o concurso da PM Pernambuco. Então, ó, não perde tempo. Aqui na descrição tem o link do nosso curso completo de matemática para o concurso da PM Pernambuco. Já clica aqui, faça a sua matrícula e eu estou te aguardando nas aulas para a gente destravar a matemática. Você precisa usar a matemática a seu favor para ficar na frente de vários concorrentes. Quantas pessoas você conhece ou até mesmo você já desistiram de fazer prova para o concurso por conta da matemática? Então, chegou a hora de você destravar e usá-la a seu favor. Você só vai passar no concurso da PM Pernambuco se estiver mandando muito bem. Você sabia que 95% dos alunos saem do ensino médio sem o conhecimento adequado? E isso está atrapalhando uma geração, ou seja, milhões de pessoas que querem passar no concurso. Por quê? Não tem o conhecimento adequado, logo fica reprovado em matemática. Então, agora é a hora de mudar tudo isso. Clica no link da descrição, faça a sua matrícula no curso da PM Pernambuco. Você tem o direito de experimentar por 7 dias. Se em 7 dias você achar que não é para você, você não está preparado para aprender, interpretar e resolver as questões de matemática para passar no concurso da PM Pernambuco, você manda um e-mail para a gente dentro desses 7 dias que a gente devolve 100% do seu valor. Mas eu tenho certeza que você vai ver que está tudo preparado. porque nós te levamos do básico até o mais avançado. Nós resolvemos mais de 300 questões em vídeo nesse curso com você. Valeu? Então, clica aí. Estou te aguardando mais aulas. Um abraço. Até as aulas para a gente destravar a matemática. Tamo junto. Para cima deles. E até as aulas. Valeu?